Música Municipalismo, união por novos tempos. Esse é o tema do 57º Congresso Estadual de Municípios que acontece até o próximo sábado em Santos. O evento tem o objetivo de debater os pontos que afetam o cotidiano das cidades. Nós vamos discutir tudo aquilo que aflige os municípios e quais são as medidas que nós podemos juntos tomar para que o município tenha maior capacidade de investimentos e possa atender melhor ainda as pessoas. A solenidade de abertura contou com a presença de autoridades federais, estaduais e do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. São vários desafios que os municípios têm e uma capacidade de investimento reduzida porque o orçamento do município é comprometido com custeio e folha do pagamento. Para fazer investimentos são necessárias parcerias com o governo do estado e com o governo federal. E nesse Congresso nós vamos ter as principais autoridades do governo federal e o governador Geraldo Alckmin também com toda a sua equipe ouvindo os municípios. Será mais uma oportunidade para que os prefeitos possam sensibilizar as autoridades em relação à importância desses investimentos, dessas parcerias para que essas soluções possam ser encontradas. Além dos painéis com debates, o Congresso traz estandes com diversas empresas. A programação completa pode ser conferida no Diário Oficial.